Olá, bom dia! Hoje eu tenho uma palavra para você e essa palavra está em Segundas Crônicas, no capítulo 32 e no versículo 7. Você está sendo ameaçado por alguém ou por alguma coisa? Então acompanhe essa leitura comigo. Esforçai-vos, e tem de bom ânimo, não temais nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo de Judá estava sendo ameaçado pelo rei Sennacherib, pelo rei da Síria. E o rei da Síria estava cercando todo o Judá, estava cercando toda a cidade, para eles invadirem, para eles tomarem aquela cidade, para eles matarem homens e mulheres e também o rei Ezequias. Mas aí Deus manda uma mensagem para Ezequias e Ezequias passa essa mensagem para o povo. Não temais o rei Sennacherib, não tenhas medo dele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor Deus dos Exércitos. Meu querido e minha querida, eu não sei qual é a ameaça que você está sofrendo. Eu não sei quem e o que está ameaçando você. De repente você tem uma ameaça de morte física, de repente alguém está te ameaçando a matar você. De repente você está recebendo ameaças de perder o teu emprego, está recebendo ameaças da destruição do seu casamento. De repente alguém está ameaçando você a qualquer coisa que isto está trazendo temor a você. Você está ficando com medo, você está ficando preocupado devido às ameaças. De repente você está devendo uma dívida e não tem como pagá-la no momento. E você está recebendo ameaças constantemente. Confia no Senhor. Deus nesse momento Ele me usa para te trazer esta palavra, para falar para você. Com eles está a ameaça. Com eles estão a ameaça. Mas com você está o braço do Senhor. Com você está Deus. Você ainda está vivo nesse momento, o seu nome ainda não foi apagado da história, porque Deus Ele está com você. Então meu querido, continua confiando nesse Deus, porque Ele vai entrar com providência na sua história. Ele vai entrar com providências na sua vida. Deus Ele vai estender os braços dEle para você. No livro de Isaías está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Essa mão de Deus, ela está sobre a sua vida. E por isto, meu querido, Senaquerib não terá êxito sobre você. Deus Ele está contigo. Deus Ele vai te trazer vitória. E essas ameaças, elas vão acabar. Essas ameaças, elas chegam ao fim. Essas ameaças vão parar, porque Deus está com providência na sua vida a partir de agora. Ok? Um abraço a você. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.